Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mega Notícias Diárias. O vídeo de hoje é uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Luto acaba de chegar uma triste notícia do ator Haruma Miura. O ator morreu hoje com apenas 30 anos de idade. O seu corpo foi encontrado em sua casa dentro de um armário. Tudo indica que o artista tirou a própria vida. Haruma Miura foi um ator muito famoso. Ele era considerado um astro no cinema japonês. O ator trabalhou em principais filmes do seu país. Ele interpretou Ryu em um suspense romance 5 minutos para o amanhã. Atuou como Eren no filmaço de ação Ataque ao Titã, Fim do Mundo. Vale lembrar que Haruma trabalhou em mais de 20 filmes em toda sua carreira. Na televisão, o ator ainda passou por importantes séries como Segunda-feira Sangrenta e Não Torá, O Senhor da Guerra. O artista, além de atuar no cinema, foi cantor também. Haruma havia gravado 5 clipes e tinha dois singos famosos chamados Luto pelo Seu Coração e Mergulhador Noturno. O canal Mega Notícias Diárias lamenta pela morte deste grande artista. Descanse em paz, Haruma Miura.